Despertar o amor, fazer nascer a flor, nascer mentir do coração. É preciso despertar o amor, fazer nascer a flor, nascer mentir do coração. É preciso despertar o amor, fazer nascer mentir do coração. É preciso despertar o amor, fazer nascer a flor, nascer mentir do coração. É preciso despertar o amor, fazer nascer a flor, nascer mentir do coração. É preciso despertar o amor, fazer nascer mentir do coração. É preciso despertar o amor, fazer nascer mentir do coração. Este som vem lá do céu, este som vem lá do céu, este som vem lá do céu. É preciso despertar o amor, fazer nascer amor, nascer em si do coração. Amém. Amém. Amém.